Olá a todos! No último vídeo sobre o W801, fiz um breve comparativo com alguns microprocessadores famosos, e também uma comparação com o W806 em particular. Falei também da dificuldade em encontrar uma SDK, e de alguns cuidados que devemos tomar antes de começarmos a desenvolver com a placa. Neste vídeo, vamos continuar usando a SDK do vídeo anterior, para compilarmos uma pequena demonstração utilizando os LEDs da placa. Como já tinha falado também no último vídeo, não tive problemas para compilar um programa usando a SDK, mas enfrentaria problemas para fazer o flash do programa na placa, uma vez que ela foi mal projetada, havendo a necessidade de acrescentar um capacitor entre os pinos reset e ground, conforme também já falei no vídeo anterior. Finalmente chegaram os capacitores que havia comprado na internet para fazer o teste do flash. Eu comprei um conjunto de capacitores eletrolíticos de 10uF, pois eram os mais próximos que haviam da recomendação de 4.7uF que havia mencionado no vídeo anterior. De antemão, já deixo claro que antes de ter comprado os capacitores, eu já tinha tentado realizar o flash na placa na configuração atual, mas sem sucesso. Coloquei este capacitor eletrolítico de 10uF entre os pinos reset e ground e tive sucesso na gravação. Se você notar, estou utilizando o Windows 11 com o WSL2 rodando o sistema Ubuntu. Tive que fazer isso porque foi a única forma bem sucedida de fazer o flash da placa, usando o programa proprietário disponibilizado pela Winner Micro apenas em chinês. como eu não consegui usar a SDK no Windows, mesmo com o make instalado, vou fazer a compilação do programa dentro do WSL2 mesmo, para eu não ter que migrar diretamente do sistema operacional. Repare que tanto o GCC como a SDK já encontram-se na minha pasta home do WSL2. Também tentei fazer o flash da placa dentro do WSL2, mas a porta COM do Windows não consegue ser reconhecida por uma porta TTYS do WSL2. Até tentei superar o problema utilizando um conversor USB para TCP, fazendo que o sinal do USB seja enviado para a máquina virtual através de um serviço por TCP entre o Windows e o WSL2, mas sem sucesso. Apenas para demonstrar, listo aqui as portas TTYS disponíveis no WSL2. Temos, neste caso, as portas COM 0, 1, 2 e 3 disponíveis. Mas se observarmos no gerenciador de dispositivos do Windows, vemos que o microcontrolador está na porta COM 8, ou seja, não é possível acessar diretamente o microcontrolador dentro do WSL2. Aqui estou acessando o VS Code no Windows usando a SDK do WSL2 como pasta de trabalho. Aqui no main, eu escrevi uma pequena demonstração de LEDs no W801, mas que precisa de alguns ajustes. Primeiro, para configurar os pinos que são ligados aos LEDs como saída, e depois dar sinal alto para que eles fiquem apagados, porque a lógica que observei na prática está invertida. E no loop coloquei apenas esse efeito para que os LEDs pisquem um depois do outro. Como estou usando o WSL2, lembrei que não posso usar o terminal do VS Code diretamente para dar o make. Vou fazer isso agora. Este é o programa disponibilizado pela Winner Micro para realizar a gravação das placas. Eu só consegui utilizá-lo no Windows. O IN abre, mas não grava. E não tem opção de idioma em inglês. Aqui selecionamos a porta, a bald-rate, a linha de processadores, e é aqui que apertamos o botão para escolhermos o arquivo .img para realizarmos o flash. Para localizarmos o arquivo .img na SDK, siga exatamente este endereço relativo na árvore de diretórios. Antes de clicar em Programar, habilite a comunicação WART clicando no botão que fica no canto inferior esquerdo da janela, e somente depois disso, clique em Programar, no canto inferior direito da janela. Aguarde o término do procedimento de flash, leva cerca de alguns minutos, E feito isso, podemos observar a placa com o efeito desejado. Até a próxima!